Evolução do Neymar no FIFA Começamos com o FIFA 12, ele tinha 84 de overall E essa face que a nada a ver com ele FIFA 13 e eu acho que essa é literalmente a face mais da hora que ele tem FIFA 14, primeiro ano no Barcelona Ele teve um downgrade aí no over, mas normal FIFA 15 ele subiu pra 86 e a face continuou exatamente a mesma FIFA 16, novamente a mesma coisa E ele também subiu 2 de over FIFA 17, 92 pontos E nada do cabelo platinado dele, seria muito da hora se tivesse FIFA 18, novo time, nova face Mas o 92 de over continuou FIFA 19, ainda 92 de over Pra 20 ele continua com 92 de over Mas agora o cabelo mudou um pouco FIFA 21 e agora desceu 1 de over, foi pra 91 FIFA 22 e novamente 92 de over E agora no FIFA 23, 89 de overall Qual o próximo jogador que eu faço? Comenta aí